Os 5 motivos para o seu filho estudar na Escola das Nações Primeiro motivo, preparação para universidades e exames internacionais. Se liga nisso! Segundo motivo, aqui são 3 diplomas. Os alunos podem receber até 3 diplomas. O Diploma Brasileiro, o Diploma Internacional e o Diploma AP Capstone. Terceiro motivo, além do bilinguismo. Aqui os alunos aprendem a aprender em português e inglês. E a minha ideia era colocar em uma escola onde o aprendizado do inglês acontecesse de forma natural, como se o inglês fosse a língua materna. Eles falam inglês naturalmente em casa, conversam com os amigos em inglês, assistem filmes em inglês, leem livros em inglês. Eu não tive essa oportunidade na minha vida e sinto essa diferença hoje em dia. Eu acho que a minha vida profissional seria diferente se eu tivesse o inglês como uma língua natural, uma forma natural de aprendizagem. Quarto motivo, desenvolvimento de uma educação moral e serviço. Todos os programas de educação moral se concentram no desenvolvimento de qualidades e valores morais e no serviço aos outros. Quinto motivo, aprendizado holístico. Aqui, eles alimentam uma cultura de aprendizado transformacional que apoia os alunos a se tornarem cidadãos do mundo conscientes, compassivos e capazes. De acordo com esse objetivo amplo, a Escola das Nações promove quatro dimensões do desenvolvimento humano. Acadêmico, ação moral transformadora, bem-estar integral e cidadania global. De acordo com o que tem, ação moral transformadora, bem-estar formadora, bem-estarça ou realmente seja. Agora, você pode fazer telefone que aplaudвой ao vosso.